Foi um beijo, um simples beijo no rosto Foi o bastante pra eu ficar apaixonado, sonhando com ela Pensando no seu beijo, tão perto da minha boca Naquele impulso a emoção não era pouca Seria tudo o que eu só lhe dei pra mim O teu beijo, o teu beijo Inevitavelmente, vejo e pecar em mim desejo Ainda que eu tente, isso nem passa pela sua mente Inocente eu, apaixonado sem ela, sabe bom calor O teu beijo, eu vejo e pecar em mim desejo Ainda que eu tente, isso nem passa pela sua mente Inocente eu, apaixonado sem ela, sabe bom calor Foi um beijo, um simples beijo no rosto Foi o bastante pra eu ficar apaixonado, sonhando com ela Pensando no seu beijo, tão perto da minha boca Naquele impulso a emoção não era pouca Seria tudo o que eu sonhei pra mim O teu beijo, o teu beijo O teu beijo, inevitavelmente, vejo e pecar em mim desejo Ainda que eu tente, isso nem passa pela sua mente Inocente eu, apaixonado sem ela, sabe bom calor O teu beijo, inevitavelmente, vejo e pecar em mim desejo Ainda que eu tente, isso nem passa pela sua mente Inocente eu, apaixonado sem ela, sabe bom calor O teu beijo, inevitavelmente, vejo e pecar em mim desejo O teu beijo, inevitavelmente, vejo e pecar em mim desejo Ainda que eu tente, isso nem passa pela sua mente Inocente eu, apaixonado sem ela, sabe bom calor Obrigado 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 Obrigado